Quando olho em minha volta Minha vida está perdida Já nem sei pra onde eu devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco É preciso o amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Pra dizer que eu fui um tolo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso o amor me encontrar Me encontrar Me encontrar me encontrar, me encontrar, me encontrar. Minha vida está perdida, já nem sei pra onde eu devo caminhar O meu tempo eu sei é pouco, é preciso amor me encontrar O meu tempo eu sei é pouco, é preciso amor me encontrar